Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vim aqui mostrar eles tudo brincando. Eu tenho que deixar eles brincando, né, gente? Que eu vou ficar trabalhando ali um pouquinho. Trabalhando não, fazendo as coisas um pouco. Fazer uma coisa lá. Então, então, eu vou deixar eles aqui com os brinquedos. É. E eu não vou me comportar nem um pouquinho. Se você compreender com nós de novo, você vai apanhar, acho feio. E tu não me incomoda, que senão eu vou chamar a mamãe e tu vai ficar de castigo. De castigo. Ah, que bom. Não tenho medo de você. Eu sou mais velho que você. Hum, até eu pareço mais velho que você. Tamanho é documento. Hum, 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 hum. E a mamãe me ganha com chat. Mentira! Eu que vim primeiro. Ela vem me ganha com chat. Ela se ganha com o outro. Se é mentiroso. Ah, então... Ah, apesar de você mais ver, é mais novo mesmo. Desculpa, amiga. Tamanho é documento. Viu? Tamanho não é documento. Vou trazer alguns brinquedos. Tá bom? Tá bom. Se comporta. Não é uma planta com a gente de novo. E eu não confio em você. Você sabe disso. Nem no outro vídeo. Ó, gente. A Belinha é minha. Marley, você tem que deixar uma vez pra todo mundo brincar com a Belinha. Você não quer deixar brincar com ela? Mas ele é minha. Você me dá ela de presente. Ele é minha. Tá bom, Marley. Tá bom. Não precisa chorar. Tá bom. Alguém pega o brinquedo e eu vou lá. Tá bom? Vou lá fazer minhas coisas um pouco. Já pra vocês. Eu vou pegar a Belinha. E eu vou pegar esse golfinho bonitão aí. A minha cara. Vem, golfinho. Vem. Olha que lindo. Eu vou pegar esse pano aqui. E eu peguei. Pode dar. Eu vou pegar um cachorro. Eu não tô conseguindo pegar. Vou pegar na boca mesmo. E você, Marley? Foi? Ele foi com a minha boca. O que você vai pegar? Ah, é claro que vou pegar a Belinha, né? Olha que bocelas lindas. Eu quero experimentar. Eu quero. Eu também. Não. Eu não quero, na verdade. Eu também quero. Eu também. Mamãe. 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 O que foi? Eu quero botar as pulseirinhas. Eu quero também. Eu também quero. E você? Eu não tô afim de botar, não. Tá bom. Ai, gente. Eu já vou dar um pote pra botar as pulseirinhas. Já voltamos, gente. Voltamos. Olha que linda. Ah, você não tá. Olha que linda a minha. Então, olha a minha. Olha que bonita. Agora eu brinquei, tá bom? E já vou. Uau, que coelho bonito. Uau. Eu vou pegar. Espera um pouquinho, gente. Não consigo pegar. Se não der, eu não deixo. Deu. Fofinho? Ai. Olha. Tem mais um, dois, três, quatro, cinco. Seis brinquedos. Nós somos quatro. Espera, desconta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete brinquedos. Nós somos quatro. E eu tenho dois. Então, eu já ganhei um. Deixa eu botar aqui. Fica oito. Oito dividido por quatro. E mais um pra cada um. É. Ficou mais quatro. É, três pra cada um. Não quero, Ariel. Tá bom. Eu pego, Ariel. Já boto chai. Meu golfinho. Vou pegar o golfinho. Ah, não. Brincadinho menina. Nem devia. A gente pode brincar da menininha. Você não precisa ser machão. Mas, este pequeno, por enquanto, olha aqui. Eu também pego de menina. Minha abelhinha é uma menina e eu gosto dela. Ah, então vamos brincar. Pega. Não jogar na minha cara, hein. Ai. 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 Machucou. Desculpa. Desculpa, Pluto. Eu não queria fazer isso. Eu vou contar tudo pra mamãe. 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 O que foi, Pluto? Mas, o Spock, ele me tirou esse sabonete. Por quê? Por que eu fiz isso, Spock? Mas foi sem querer, mamãe. Eu não queria ter feito isso. Foi sem querer. Mas, Spock, você... O que ele falou? Ele falou, eu vou tirar. Daí, ele tirou bem no meu olho. Olha aqui, ó. Spock, você está de castigo. Não podia fazer isso. Ai, que porcaria. Mas, você vai ficar mais pertinho. Tá bom? Ah, uns minutinhos só. Não queria que o Spock tivesse saído. Também não. Mas, vamos brincar. Olha. Olha, Mari. É um picadinho de elfo. Claro. Eu vou ser o Azul. E aí, amiguinha. Como estão as novidades? E aí, amiguinha. Como estão as novidades? Muito bem, claro. Talvez um dia a gente vai no shopping, né? Sim, mas tem que esperar um dia, né? Sim, sim, sim. Claro que sim. Vamos passar? Sim. Eu vou mais perto de você. Miga, que é onde você está? Achou que me faltava. Olha, eu peguei um cachorrinho igualzinho a você, Marley. É idêntico a você. Mamãe, me ajuda a abrir. Sim. A gente já vai dar uma de pauzinho e já volta. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Uau, eu vou ter um filho assim. Algum dia. Talvez eu namore. Não posso contar, gente. Não posso morrer, eu mostro. Pode sair, Spock. E não estou mais afim de brincar. Ficou emburrado, é? Então, nem aí. Mamãe, não estou mais afim de brincar. Também não. Então, vamos guardar os brinquedos. Ah, vamos guardar. A gente vai dar um pause e vai guardar os brinquedos. Chegamos. Dei, aguardamos os brinquedos. Agora, então... Hora de achar minha cara. Não estou afim de dormir. Spock, você vai ter que dormir. Não. Vamos dormir também. Tá bom. Então, eu digo um tchau. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Eu vou mostrar minha namorada e seu criado. Até o próximo vídeo, pessoal. Não se esqueçam de mim. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.